O Mhzinho quer produzir mais hits rapaziada, me mandou mensagem de ontem a noite falando que tava com saudade, que precisava de mim, que mano eu sou bravo, eu sou incrível, eu precisaria tá um fire, se liga na mensagem que o Mhrap me mandou ontem. Máscara nova, missão chegando pra tropa de embura, ninja vacia, chuva de noca, louco infinito tipo déjà vu, eu trouxe no premio, oi ela se joga. Só que a gente só vai, mistura o Nike adidas com o Lala e tá nice, tá nice, joga na vibe, calada falando esse night, bateu de um jeito que eu tô brigando muito rápido. Aí vem cheio de daqui, tipo sombrio, Jacka Rochock, deita peita no escurso de Jesus, e ela decola, sabe te enxoga, acende o rastro que os criados a falta, tu se intimida sabe dos malucos, tem a mandrake, portando a pistola. E aí